Suzana Alves hoje está com 39 anos. Ela nasceu em São Paulo e conta que desde criança já sabia que um dia seria famosa. Com um ano de idade, um ano e meio, dois anos, já saía me comunicando, conversando com as pessoas, dançando e brincando. Eu não deixava ninguém parado, assim. Eu já era uma criança muito, todo mundo falava, gente, essa menina vai ser famosa. Eu já escutava isso desde pequena. Olha só. Por isso que eu acreditei e fiquei famosa. Tô louco, né? Mas eu não sei fazer outra coisa. Tanto que eu fiquei, depois da fase da tiazinha, eu falei, meu Deus, não sei se eu quero isso pra minha vida não, tô à disposição, quero sumir. Aí depois eu falei, mas como que eu sumi se eu sei fazer isso? Se eu sei ser artista, peraí. Não, tá errado. É porque você tá um pouco traumatizada com essa fama toda, com a exposição, e aí você tá um pouco assim, mas daqui a pouco vai passar. E realmente. A partir de agora, Suzana Alves fala sobre a personagem Tiazinha. O ícone do final dos anos 90, que explodiu em todo o Brasil. A Tiazinha do H! A Tiazinha, poxa, surgiu no H, no programa que era da Band, né? O Luciano apresentava. O H mexendo a cadeira. Você criou o personagem? Eu criei o personagem. Eu coloquei a máscara, o chicote, eu compus, né? Na época eu já fazia teatro, eu já criava os personagens, né? Então, eu tive essa liberdade de me chamar. Eles não sabiam o que ia ser esse quadro. Eles só tinham, não tinha nome, personagem, não tinha nada. Eles só tinham a ideia da depilação e da lingerie. Tiazinha, pode depilar o menino, Tiazinha. Nossa, o talho que abriu. Chimace! A produção de Luciano Huck conheceu Suzana quando ela foi ao auditório do programa com uma amiga. Ela havia levado um book com seu trabalho de modelo. Deixei meu material lá, minha foto. Aí depois, passaram umas duas semanas, eles me ligaram, perguntando se eu não podia fazer um quadro, mas não era o... Era só um piloto. Falei, nossa, não, Deus me livre de lingerie, tá louco, Deus me livre. Meu pai vai me matar. Passou uma semana, eles me ligaram de novo. Aí eu falei, mãe, meu, não para onde me ligar. Negócio assim, 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 assim. Minha mãe falou, vai lá, conversa pessoalmente, você não precisa fechar a porta. Pelo menos faz o contato e tal, né? Aí fui, conversando, conversa vai, conversa vem. Eu tava com a faculdade atrasada dois meses, aí eu peguei e falei, tá, então vocês me pagam? Aí falei o valor da faculdade, o que era. Se vocês me pagarem esse cachê, eu faço. Então é só um programa só, né? Não vai, não vai ficar no ar, meu pai não vai nem ver, né? E eles toparam. Aí eu falei, então tá. Eu falei, mãe, ó, toparam e agora eu vou ter que fazer. E aí foi pro ar. E aí foi o sucesso primeiro. Loucura, 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 Deus! Quando eu fui lá no figurino, eles me mostraram a lingerie. Eu perguntei, é... Será que tem um avental pra eu colocar? Aqueles avental... Aí eu botei um avental de professora, aqueles que eram antigamente brancos. Aí nisso eu vi uma máscara pendurada no figurino, uma máscara de gato mesmo, cobriu o rosto inteiro. E eu tudo, tudo isso, como atriz, pensando na personagem, mas pensando no meu pai, loucura. Foi uma, uma justi... né? Aquela construção da personagem meio pra me esconder também. A ideia era essa. Com a máscara, meu pai não vai perceber que sou eu. Tá claro. Imagina, nunca vai saber. Aparecia só a boca, a máscara. Aquela máscara de gatinha, cobria tudo. Não era máscara depois, eu peguei tudo, peguei tudo. Perguntei pro cara do figurino se ele tinha algum chicote, alguma coisa de mulher gato, não sei o quê. Ele falou, ó, só tem esse aqui de quitação. Não tinha aquele chicote mole. Tinha esse aqui de quitação. Falei, tá, esse é bom, esse é mesmo, vamos lá. Mais, Ciazinha, mais! E aquela plateia que ficava o dia inteiro lá, gravava já a semana inteira o programa. Era a mesma plateia, só que eu ia gravar um programa, que era o piloto. Mas com aquela plateia que tava o dia inteiro gravando todos os programas, a semana toda. Eu entrei no primeiro programa pra gravar. Gravei, descia de uma jaula, tipo uma coisa assim. Aí o Luciano, então, hoje a gente tem um quadro aí que a gente vai gravar. Então a minha tia tá vindo aí e tal. A minha tia? É tia, é. Enfim, não foi nada pensado, ninguém, foi tudo natural. E aí quando eu entrei, todo mundo viu a tia, né? E fui embora, pra ver que ele foi embora. Você entrou no avental ou não? Sim, e depois tirei o avental na música e fiz uma perfora. E aí depois depilei e tal, não sei o que é. Quando eu fui embora, eu fiquei sabendo, depois a produção me ligou, a plateia uivava, batia o pé, gravando os outros programas. Tiazinha, tiazinha. Eles colocaram o nome no diminutivo. Entendeu a loucura? Olha só. Aí ficou. Ah, eles me ligaram depois, queria assinar um contrato. A tiazinha do H! E aí o programa foi pro ar e o Ibope, que era zero, foi pra 6,8. E aí logo você foi contratada? Na semana seguinte. Muito louca, né? Isso. Essa é a história. O primeiro cachê que Suzana recebeu foi de mil reais. Oito meses depois, estava ganhando 40. Mudou minha vida. Nesse? Totalmente. O que foi isso? Acho que em 98, 99, né? 98, 99. Isso mudou radicalmente. Mudou. Pra sair da periferia, né? Fui pra Zona Sul. Ajudei toda a minha família. A gente comprou uma casa. Nossa, foi maravilhoso. Foi maravilhoso. E realmente... Deu pra ganhar dinheiro? Bastante dinheiro? Deu pra ganhar bastante dinheiro. Deu pra ganhar muito dinheiro. Perdi muito dinheiro também, mas eu também ganhei muito dinheiro. Mas eu não perdi ao ponto de perder tudo, né?